Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Devolver o bronze que eu amo isso. Gente. Tome o coração. Depois tu infarta, moleque. Ninguém liga. Ai, ai, ai. Tô passando mal. Depois tu morre. Dá GG primeiro. Eu tô prata no Geoguess. Eu te trazado a... Mas eu não tô jogando muito. Tô pra... Tô quase gold, eu acho, mano. Tô meio que stunked, tá ligado? Depois do prata é... Tô stunked, tô alohel no prata, mano. É difícil depois do prata. Os caras usam a Google, né, mano? É foda. Pra contar pra vocês como foi, Kade vs Red pelos playoffs do nosso querido CBLOL, que já começou com os caminhos, chegando motivados pra provar, que treinaram forte durante a semana. Essa série foi jogão. Essa série foi jogão. O Smiley tenta se movimentar pra Delta já jogou. Se essa tem CBLOL, não tem. Nossa senhora. Segurou, segurou muito. Pode ter dado ruim. O primeiro abate já pegou pra quem? O segundo. Ele quer mais, ele quer mais. Ele vai. O Brace fica enraizado e vai cair também, gruta. Sério, todo mundo parece que tem doença no meu time. Novamente um bote, pois o Smiley se fingiu de ruim. E a Red acabou acreditando. Essa Red ganha da Laude? Ah, tem chance, né? Acho que é jogado. São dois excelentes times. Dois excelentes times. Capou no Flash! Corre, eu me deu merda! Eu me deu merda! Você se fodeu! Tudo bem, tudo bem. Mas o Aedes não abaixou a cabeça e voltou pra tentar sua revanche contra a torre do bote. É, tem a fúria ainda. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo. Vem cá, velho. Eu tô indo, eu tô indo. Pô, tu tá só olhando a play. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Mais obrigado pelos 10 mil, meu irmão. Greve pegado! Que isso? Que isso? Olha, eu não sabia nem pra onde ir depois que o cara roubou o blu, viado. Pô, o Branson vai pegar o blu de MF com a... Ah, que esculacho que greve isso, mano. Ah, não, mano. Durant? Durant tá nem tentando que essa vai aí. Animão! Durant! No fim, a Red teve a cara de pau de aparecer pra contestar o varão mesmo estando um milhão de pesos argentinos atrás e o resultado foi esse aí. Passar por ele. A FLB vai tentar um milhão. Olha o Aedes não consegue avançar. a vida dele é derretida. Nessa hora vai e não consegue fazer nada. O Greve também morreu. Enquanto o Gigo vai churrascando. Abastar em frangalhos a primeira torre do Nex vai sendo detonada. Foi 3x1 essa série, eu acho. Mas o placar engana bastante. O placar engana bastante. Pra quem acompanhou a série play por play. É. É bom jogo, é boa série. É bom jogo, é boa série. Mas não levou em conta que não tinha nenhum Amumu no jogo. A gente fosse a Chivana com uma resposta tanto pra Lilia quanto pra Amumu. Então a gente escolheu acabar banindo a Lilia pra jogar pelo Amumu que está tranquilo jogar contra ele. Tá sabendo tudo, hein? Vai jogar contra o Amumu Amumu que é um Amumu no game. Pegou. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Gagula plus 3, é nóis. Boias, para o time. Pô, esse arvino do Duran foi o melhor champion dele, mano. Eu achei, pelo menos. Na série. Ele tinha que trazer mais esse arvino. FNB tava na Disney, né, mano? Nessa série também, viado. Ele jogou bem o jogo de Jack, só, né? Clique, eu me torno este jacaré badoula. Olha, forçando a barriga. No dragão, a gente acabou achando que o Ivern era uma planta da Django e quando foram perceber, era tarde demais. Pela torre do meio, a Red pega e derrubar a torre, o dragão está sendo feito. Aê, a gente pega aquele ladrão, mano. O Dracudon, mano. O Dracudon, mano. O Dracudon, mano. O Dracudon, mano. E a Red tinha derrubado dois milíres, mas ao invés de só levar o jogo, preferiram ir pro ancião, apostar na sorte. FNPidas? Forte esse apelido, hein, mano? Forte, mano. Forte. O Dracudon está livre. Vai mandar um bala, uma atrás da outra. O Dracudon, meu Deus. Vai garantir as alibrações. O Dracudon. Vocês foram muito enrolados. Eu sou pai de vocês, seus filhos da f... E não satisfeito com o incidente. O Dracudon, os caninos queriam provar que podiam mais e foram em busca da entrega completa. Eles perderam este jogo, né, mano? O que o Grave fez com esse ônibus também? Começam a pegar a elevação. Ei, nada. Porra, nenhum. Esse jogo é FNPJ muito bem, D-Jaxx. Nossa, mano. Mas é tão ruim assim, mano. Ao vivo não parece que é tão ruim assim, velho. Mas o RPA é ao vivo? Não, mas assistindo ao vivo não dá pra tu ver esse tanto de erro, tá ligado? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. É tanta merda que não tem como prestar atenção em tudo. Tiago valeu pelo prédio ligando. por ali, mas acho que... Moleque, não tem. Mas não tem torre, hein? O Naleku vem pra cima e esconde! Já o Sorridente usava muito bem seu pique de MF pra assustar todos que tentavam chegar perto. Não vai deixar essa cabeçada. O Smiley usa o ultimate que não tem nenhuma efetividade. O time da Kate se reposiciona e o desame está fechado. Ai, Smiley! E o Gigo se encontrava numa situação complicada, mas não deixava de ajudar seu time tancando todas as mortes possíveis só pra ele. A Red pode abrir um outro estragão se eu te quiser. Nossa, o Gigo! Que que é isso, mano? Ele deu erro no bagulho do Maokai, velho! Pecado! É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Tá amado esse NNK, mano. Dica duro de... 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 Essa fã de fuga. O Malu atensional! Chupa meu pau. No fim, a Red novamente foi pro ancião pra ver se a Ked dava um jeito de levar o jogo, mas os guerreiros dessa vez não tiveram competência pra isso. A primeira toa já caiu, a segunda fica por ali, a briga no meio do mapa vai acontecendo. Froch na back line! Parou o ultimante do Smiley, só que o Smiley ficou livre. Consegue eliminar o Froch. De novo, Smiley. Vai pegar! Olha só, fica com a Aegis! A Red pegou o oceão! Acabou! Graças a Deus que perdeu! Pra detonar e mostrar que tem jogo, mostrar que tem série. E a GG! Vitória da Red! No jogo 4, as equipes já estavam aquecidas o suficiente e aí ficou fácil pra mostrar em sua verdadeira gameplay. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, mano! Vitória da wolf! Vitória da fedorão! Vitória da Caralho, ele matou a UTI do EMF inteira no peito, mano. Caralho, ele é bom. Hum, Redzinha sem vergonha, né, mano? O timezinho safado, mano. Não, eu morri antes, morri antes do Barão, nem tem coisa mais, tá morto, cara. Mas no fim, com menos de 25 minutos, a Red Cannabis já não era capaz de parar o time do Coutinho e Amigos. O problema é que eles estão muito atrás, o Gigo chamou o trem pra BH, esse não pegou, a Edge brilha. Pra ganhar tempo, ainda assim, o Gigo, incontrolável, na deckline, cantando todo mundo. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crank. Vai realizar alguma coisa, mas não consegue nada, nada, nada. Olha, a Prods, velho. Tag por aqui, o Gigo. Até a Gabalha, por o Prime, o Gigo quer ver pelos D посмотрим, mas na verdade. Chatear, chatear. Dia 18, daqui três dias, mano. Talvez uma série mais contra o Red e o Brands vai ser meu filho. Respeita o filho, pai! Respeita o filho!